Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e é o seguinte galera, uma notícia aqui quente do mundo, dos games, games, é, do LOL, né, pra variar, LOL causando várias comoções no mundo, dos esportes e dos esportes, né. A notícia é a seguinte, eu vou ler pra vocês aqui a notícia, só um pedaço, olha, vou ler algumas partes da notícia, né. Conselheiro do Flamengo, detona time de LOL, nerds autistas da pior espécie. Pesada, pesada notícia. Mariano Capão, conselheiro do Flamengo, fez duras críticas ao time de League of Legends do Clube Carioca. Em tweets já deletados, Capão afirmou que o jogador de LOL é um nerd autista do pior tipo, além de afirmar que o jogo fere o estatuto do clube por não ser um esporte. Uma crítica um pouco dura, né, ainda mais chamar o cara de nerd, não acho que é um xinhamento, acho que ninguém se importa com isso, mas chamar o cara de autista é complicado, né, porque pode ser que o cara seja autista, mas pode ser que não seja autista. Eu acho que autista não é bem um xinhamento, mas tudo bem. Mas vamos entender o porquê que ela fez isso, tem um motivo. Esse aqui é o lance, não é que justifica, mas é compreensível entender a circunstância em qual ela se encontra, tá. A gente sempre tem que entender isso daí, a pessoa às vezes fala as coisas, às vezes é por maldade, é verdade. Às vezes não, ela tá no calor do momento por alguma coisa que ela revoltou e ela solta alguma coisa que foi dura, vamos dizer assim. Ou às vezes até mal entendida, mal interpretada ou tirada do contexto, então tem que entender bem o que ela falou. Vamos lá, vou ler aqui pra vocês, olha. As críticas se iniciaram graças à situação do futebol feminino no Flamengo. Quem diria, hein, Flamengo divulgando um nerd da pior espécie, símbolo do anti-esporte, nada do futebol feminino, nenhuma linha, ela postou. Olha, eu consegui aqui achar na internet esse tweet, vou deixar aqui uma tela pra vocês darem uma lida. E aí, ela continuou com um tweet ainda. Um nerd que fica horas na frente de uma tela, praticando algo que não é atividade física nem cultural, não é a hora livre e não serve pra nada. Ou seja, se eu falar nerd autista da pior espécie, ficou mais claro, não? Ela excluiu o post, mas ela manteve o seu posicionamento que ela teria dito. Então, mas o lance foi o seguinte, vamos explicar aqui. Ela explicou. Ela tava de saco cheio das coisas que estão acontecendo no Flamengo e no Brasil, nos esportes em geral. Você viu aquele acidente com as crianças lá, morreram queimadas, ficou... A mulher já tá estressada. Ela é conselheira. Aí, ela foi visitar o time de futebol feminino. Cara, ficou envergonhado, porque simplesmente o Flamengo não faz nada por elas. Nem assistência médica. Cara, ela foi com raiva, porque a galera do time do LOL é super bem cuidada, tem altos tratamentos VIPs, enquanto o futebol feminino é esquecido. Ela gerou uma revolta nela, com uma certa razão, visto que o Flamengo é um time de futebol, não é um time de in-sport. Que eu acho que no Brasil ainda não é reconhecido, eu não tenho certeza. E aí, ela ficou com uma raiva disso e realmente soltou os cachorros no Twitter. E o Twitter, sim, a galera usa pra isso. A nova galera é que tá querendo maldar as coisas, mas a galera solta os cachorros no Twitter. Então, assim, você tem que compreender que ela tava estressada com uma situação do time feminino, o que realmente é um absurdo, pagar milhões de reais aos jogadores do Flamengo, do time masculino, e não pagar nem o plano médico pras meninas do futebol feminino do Flamengo. Não tem um incentivo no Brasil pro futebol feminino. E é grande, cara, o futebol feminino. Não é mais do que League of Legends, mas, assim, eu acho que profissionalmente o esporte feminino é maior do que profissionalmente o League of Legends no Brasil. Eu acho que é, porque na verdade sempre foi. O League of Legends é novo. E o futebol feminino existe há alguns anos no Brasil. Existem, inclusive, campeonatos. O League of Legends tem campeonato há pouco tempo. Mas, não importa. O que importa é que ela ficou revoltada, soltou os bichos, com uma certa coerência com o que ela tá dizendo, né? Afinal de contas, abandonou o time de futebol, o Flamengo é um time de futebol. E aí veio a galera do Deixadias, veio a galera pra... Aí ela começou a sofrer hate. Então, aí piorou o negócio, porque a galera começou a bater nela. A galera começou a bater nela, porque ela foi... Deu um hate em cima da galera do LOL, e aí ela começou a ser chovalhada no Twitter, e ela ficou mais irritada ainda. Ah, mas ela foi. Disse que não retira o que ela disse, mas que pede desculpa pra quem tem um filho autista, que realmente ela não deveria ter dito isso. Mas, quando chamou a cara de nerd, eu acho que isso não é nenhum xingamento. Realmente, o cara passa horas atrás do computador. Então, de repente, é um nerd mesmo, né? Mas aí veio a galera do próprio Flamengo defender. O Daniel Orlinho, ele é responsável pelo time de LOL do Flamengo. Ele falou o seguinte. Uma coisa importante é falar do crescimento que esse cenário tem, e o quanto ele exige dos profissionais e dos pro-players. Existe um treinamento diário, disciplina, orientação psicológica, nutricional, todo o aparato que um esporte de elite tem, e essa equipe também possui. Isso faz com que se tenha todas as características possíveis para o esporte, até porque o desgaste mental e físico é muito grande. Então, existem estratégia, estática e disciplina. Não é só porque alguém não quer que seja considerado esporte que isso vai acontecer. Ele completa. Bom, o Daniel Orlinho, ele é responsável pelo LOL do time do Flamengo. Foi ele que levou o LOL para o time do Flamengo, na verdade. Ele é responsável pelo marketing. E o que ele falou está certo. Realmente, existe disciplina, nutrição. Mas aí gera pergunta. Eu acho que essa explicação dele só gerou mais revolta. Eu acho que, cara, o que só gerou mais revolta na Marion Caplan. Por que? Ele falou, precisa disso tudo. Tem nutricionista, ajuda psicológica. Mas por que as meninas do Flamengo, do time feminino de futebol do Flamengo, não tem? Essa é uma grande questão. Talvez não seja da alçada dele, ele é de outra área, ele não tem nada a ver com isso. Mas, fica aí o questionamento. E outra coisa. O que você achou? Ela está certa? Ela está errada? E o Flamengo está certo ou está errado? Deixar de lado as meninas? E apoiar o LOL? Porque o mundo gira em torno do dinheiro. Então, é um negócio muito complicado. É uma situação bem complicada. O que você achou? Deixa esse comentário aqui embaixo. Eu acho que... Não sei. Eu vou pensar. Eu vou falar isso no próximo vídeo. Primeiro eu vou deixar vocês pensarem e deixar os comentários de vocês aqui. Depois eu dou a minha opinião realmente do que eu achei. Eu tenho que pensar ainda mais sobre esse assunto. Falou? Valeu, galera. Obrigado pela audiência de vocês. Um abraço. Se inscreva aqui no canal. Me siga no Twitter, Facebook. Até o próximo vídeo. Valeu, 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 valeu. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho